Quer aprender sobre a editação de números mistos? Aqui é o professor Marcos Tojo que está falando O canal Matemática Bizu 2MT Espero que vocês gostem da explicação aqui do assunto As pessoas pediram para estar trabalhando com esse conteúdo aqui de números mistos A graça de editação Aqui para vocês E vamos resolver aqui o passo a passo aqui também Se você gostar, deixa o like no final do vídeo Compartilha com os amigos de vocês Para receber notificações Para receber novos vídeos como esse para vocês Tá bom? Então vamos lá Primeira coisa Vou colocar aqui 2 1 Terço Subtraindo 4 1 2 Quinto Como é que eu faço isso? Eu fiz um vídeo anterior que foi uma soma Só que eu estou corrigindo aqui Que aqui eu tenho colocado subtração Só que lá é soma Tá? Vocês ficam ligados aí A subtração é essa aqui Tá? Eu coloquei subtração Mas na hora de fazer a opção Mas aí vocês Observem lá e veem que ficou uma falha aí Tá? Eu vou escrever E pensei em outra coisa Mas vamos lá Primeira coisa Quando você aprendeu lá Soma Desculpa Multiplica Soma Repete Multiplica Soma Repete Multiplica Soma Repete 5 vezes 4 20 20 com 2 22 sobre 5 22 sobre 5 E aí eu vou trabalhar aqui o MC O MC são 3 multiplicações 3 vezes 5 15 É a base Aqui embaixo Agora Eu vou cruzar isso Com isso Com isso O x da xuxa 5 vezes 7 35 Menos Altera a base 3 vezes 22 Dá 66 Se eu ir traindo isso Sobre isso Eu vou encontrar o que? 5 vezes 6 Vai dar 1 3 vezes 6 Vai dar 3 Só que é negativo Porque fica maior Sobre quem? 15 Como 31 não dá Para dividir por 15 A questão finalizou Repetindo rápido Multiplica Soma Repete 3 vezes 2 6 mais 1 7 7 sobre 3 5 vezes 4 20 mais 2 22 sobre 5 Tá aqui Multiplica 3 vezes 5 15 5 vezes 7 35 3 vezes 22 Dá 66 Se eu entrar aqui os dois Vai dar menos 31 Porque o 66 é maior Sobre 15 Que a questão finalizada Pessoal Se gostou Deixa o like No final do vídeo Pessoal Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês Se inscreve aí Tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí